A esperança, ela também é um dado. Assim como o sofrimento é dado na nossa vida, porque senão a gente não conseguiria lutar. A esperança também é dada para um doente. Para que vocês aprendam, em neurociência especificamente, eu já estou há 20 anos. Mas claro, vai, vamos lá. Alguém teve alguma outra história instantânea? Meu marido fez uma cirurgia e era um procedimento super simples, que deveria ter demorado 40 minutos em média, em uma situação comum. E na verdade durou 4 horas, 4 horas e meia. E eu sentia uma impotência muito grande, porque eu não podia fazer nada, não podia ir no bloco cirúrgico, não podia perguntar para o médico, não tinha ninguém comigo, porque só eu estava com ele no hospital. E foi uma situação que foi terrível, porque a gente sentia a impotência de poder lidar com aquilo, na angústia da solidão mesmo, porque você vai falar com quem? Você vai dizer o que? E você, eu só precisava esperar. Você se sentiu impotente, eu, por exemplo, se começa uma guerra e eu começo a analisar a questão da guerra, e eu fico alguns dias completamente obcecada com a guerra, aí tem um dia que eu fico o dia inteiro na cama. Aí o que eu percebo? Que eu estou num sofrimento, ou seja, que eu estou deprimida, que eu estou... Mas eu sou impotente, eu não vou conseguir resolver o problema da guerra. Aí eu saio disso. Você conseguiu identificar impotente e angustiada, mas no momento você poderia ter ficado... Inclusive, porque você foi ignorada pela equipe médica que podia ter te avisado que, olha, está mais complicado. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta em questões de saúde, em questões de procedimento de hospital, porque a pessoa que está esperando alguém num procedimento, está em sofrimento, porque ela está numa... Espera, assim, ela é realista. E não dar notícias, a gente fica com angústia, ou fica numa... Mas isso já é muito bom, porque você poderia ter ficado batendo na tecla que tinha sido completamente ignorado o tempo todo. Que, na verdade, você foi. O bom desses sentimentos, que atribuem ao outro a responsabilidade do que você está sentindo, ele tem que ser momentâneo, porque se você fica nele, você deixa na mão do outro a saída para você melhorar. Para a gente conseguir controlar melhor os nossos sentimentos, existe, então, uma diferença quando tem essa relação de poder em relação a gente? Porque eu percebo que foi diferente essa situação, porque, assim, os médicos estavam lá e eu não podia entrar, né? E tem outras situações também, né? Como essa relação de poder com os pais, a relação de poder com figuras de autoridade no trabalho, por exemplo. Então, isso também impacta a gente nessa formulação do controle do sentimento. Melhor exemplo é quando você escuta a entrevista ou depoimento de pessoas que foram presas inocentemente e ficaram alguns décadas e só por conta dos exames de DNA, nos casos de que existia material arquivado, existem alguns presos que ficaram 30, 40 anos. Quando você escuta o depoimento, essa pessoa só sobreviveu porque ela conseguiu com que a maneira como ela se sentia lá dentro, ela se distanciou de todos que eram culpados de ter o prendido, prendido essa pessoa erroneamente. E, às vezes, até, muitos cometeram o equívoco, cometeram o equívoco de prender sem a intenção de saber que era inocente prendendo. Mas o caso aqui não é analisar essas pessoas. Todos os que conseguiram sobreviver numa prisão, sendo inocentes, só conseguiram porque a maneira como eles se sentiam, eles já tinham se afastado daquilo, porque senão eles não conseguiriam sobreviver. A esperança, ela também é um dado. Assim como o sofrimento é dado na nossa vida, a esperança também é dada para um doente. Porque senão a gente não conseguiria lutar. Tem algumas doenças que a pessoa fica num sofrimento absurdo. Físico, corporal e mental. Lembrando que o mental também é físico e também é corporal. É tudo. A esperança é dada. Mas a pessoa que consegue se afastar, ou seja, a esperança é um motivador, ela te motiva a você conseguir se afastar. Para os presos e para os doentes, quando o doente, logicamente, pode fazer atividade física, a atividade física, ela produz uma quantidade de endorfina muito grande. E um preso, para conseguir, muitos conseguem fazer atividade física dentro de um cubículo. Eu já tive depressão e tratei a depressão. Demorei demais, porque era antes de eu ser neurocientista. Então eu demorei demais para entender que eu realmente precisava de uma terapia adequada, comportamental, eu precisava de medicação. Quando eu entendi isso, eu consegui tratar muito rapidamente. Mas o fato de eu ter tido depressão é mais ou menos como uma pessoa que já recebeu aqueles cinco anos de remissão de um câncer. Tem que fazer um check-up. Uma pessoa que foi um paciente oncológico, ela acaba sempre tendo que fazer um check-up e eu tive a depressão. É a mesma coisa. Hoje eu trato ansiedade, porque ansiedade e depressão são os dois lados da mesma moeda. Só que quando a gente aceita que isso é físico, é completamente diferente.